Olá pessoal, olha aí mais uma do fundo do baú, essas canções são inesquecíveis, entra ano, passa ano e elas vão ficando guardadas na nossa memória. Tudo que é bom fica, tudo que é bom é pra sempre e essa música é uma delas, eu adoro essa música. Eu amava como amava algum cantor, de qualquer clichê, de cabaré, de lua em flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te encontrar. Eu amava como amava um pescador, sem saber porquê, e amava ter no coração. Eu amava como amava algum cantor, de qualquer clichê, de cabaré, de lua em flor. Eu sonhava com a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como amava, como jamais poderia, se soubesse como te encontrar. Eu amava como amava. Eu amava como amava. Que bela canção, né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda, por cantar comigo, por relembrar mais esse sucesso do nosso passado. E até a próxima. É, amigo. Muito obrigado. Valeu. Só não vou nas outras porque é inglês, eu não manjo. Tchau. 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 Tchau.